Olá meus amigos, olá minhas amigas, meus cumprimentos a você, Zé Neto, a Petson, a todos que fazem a TV Diário do Sertão Dizendo que na manhã e tarde dessa sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, nós cumprimos uma vasta agenda institucional Tivemos a primeira reunião com o nosso senador e presidente do MDB, Veneziano Vital do Rego Onde na oportunidade se fizeram presentes o nosso amigo deputado estadual, doutor Tassiano Diniz Tivemos a presença dos prefeitos Expedito Filho da Cidade de Triunfo, o prefeito Luiz Claudinho da Cidade de São João do Rio do Peixe E o ex-prefeito Ayrton Pires, também da Cidade de São João do Rio do Peixe Momento em que discutimos ações de emendas parlamentares para o município de Montioreb e também para esses municípios Algo muito importante que trará o desenvolvimento da nossa região Em seguida tivemos uma outra agenda na parte da tarde com o deputado federal e futuro senador da nossa Paraíba O nosso amigo Efraim Filho, também com toda essa equipe, com todo esse grupo Onde Efraim de forma graciosa se dispôs a continuar, porque já vem ajudando o município de Montioreb e a toda a região Mas a continuar com essa parceria institucional, levando emendas parlamentares para os nossos municípios Então uma agenda vasta, muito proveitosa, que tivemos aqui na capital João Pessoa Cumprindo esses compromissos de levar, de buscar sempre melhorias para a cidade de Montioreb e toda a nossa região Um abraço a vocês, Zeneto, a todos os seus ouvintes, de forma afetuosa a toda a nossa população orebense Onde essas parcerias institucionais têm levado o desenvolvimento Onde a parceria também com a nossa Câmara de Vereadores Que tem cumprido o seu papel, que tem desempenhado um excelente papel Não só de fiscalizar, mas também de produzir leis Que tem ajudado a desenvolver o nosso município, a nossa vice-prefeita Francisquinha E a toda a nossa população orebense Nosso fraterno e caloroso abraço Obrigado Obrigado